Nada funciona Está dando tudo de si agora Nós chegamos a tempo? Sim Na hora certa, pai Minato Vejo que foi rápido, como sempre Quarto Você se teletransporta muito rápido Certo Pessoal Hora de começar O quê? Os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou Precisamos acabar com esta guerra De uma vez por todas Então Vocês são mesmo? É São os quatro Hokages Que conhecemos e amamos É Nunca pensei que você voltaria à vida Estou tão feliz Hashirama Hashirama Eu não queria acreditar Eu não queria acreditar Mas parece que até o Minato Viu? Viu? O meu pai é incrível Eu senti isso melhor do que você Afinal, ele é o homem que me dividiu e me selou Okage Hora de se mexer Arte ninja Arte ninja dos quatro sóis vermelhos E agora Para completar Arte sábia Portão divino Ele está aqui Nossa, você demorou Sasuke Sasuke Sakura O que está acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio pra cá? Porque você está aqui, Sasuke Muita coisa aconteceu Mas eu decidi proteger a aldeia da folha E eu vou Me tornar O próximo Hokage O quê? Eu não dou a mínima Para o que vocês acham de mim Os Kages anteriores São os culpados Por esta situação Por isso que eu preciso Me tornar Hokage E mudar a aldeia Simplesmente virar Hokage Não fará ninguém aceitar você A aceitação de todos É o que leva você até lá Deixarei Sasuke com você Deixa comigo Quem vai se tornar Hokage sou eu Tô certo É muito bom que vocês admirem A posição de Hokage Mas precisam se apressar Hora de carregarem seus chakras Vamos acabar logo com isso É Eu Sempre Me escondi andando atrás deles dois Mas Está tudo acabado agora E decidi Em diante Beleza Sakura Você acha que eu sou uma mulher fraca Que nunca será capaz de atacá-los Isso aí A equipe 7 Finalmente voltou das cinzas Vamos lá Sakura Sasuke Certo Certo Entendi Estilo madeira Jutsu clones de madeira Meus clones vão criar brechas na barreira Shinobi Liberem todo o seu poder Ataquem agora Vamos lá Clones Neste caso Neste caso Vai! Valeu! Vocês dois, vão! Vá! 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 Vá!